E aí, galera, beleza? Então, finalmente, a gente vai falar sobre os modos gregos menores, né? Muita gente me pediu lá no Facebook, em outros comentários aí dos vídeos, me mandou e-mail. Então, eu realmente espero que vocês recebam bem essa videoaula, né? Já deixa um like aí, ou já se inscreva no canal, para eu saber se vocês realmente vão gostar desse conteúdo aí, e estão gostando desse conteúdo, ou se não a gente volta a tocar tema mesmo, Dragon Ball Z e etc. Beleza? Lembrando que a gente já tem duas videoaulas falando sobre os modos gregos maiores, né? O jônio, o lídio e o mixolídio. E agora eu vou abordar os modos menores. Dórico, frígio, é óleo e o lócrio, né? Que são para acordes meio diminutos. E eu vou abordar aqui em cima da escala diatônica. Eu não vou mexer por enquanto nem com escala menor harmônica, nem com escala menor melódica. Vamos lá. Supondo um cara aí, cansado da vida, um cara que está só segurando o acorde de Lá menor, e ele está fazendo base para você. O que você poderia fazer para salvar esse improviso, para não ficar na mesmice, já que a base está só em Lá menor? Você tem que pensar, Lá menor, o acorde de Lá menor, ele é composto de quais notas? Em tríade aqui. Lá, Dó e Mi, né? Lá, Dó e Mi. O resto é repetição dessas três notas. Quais escalas têm essas três notas? Lá, Dó e Mi? Putz, são muitas. Relativamente, né? Então você poderia usar qualquer uma dessas escalas para assolar o acorde de Lá menor. A que mais vem na cabeça é a escala de Lá menor, natural, que é a escala de Dó, né? É a relativa de Dó, que seria Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e aí vai. E aí você pode ir para qualquer caminho aqui, desde que você pegue Lá, Dó e Mi, as notas que estão dentro do acorde. E no caso de Lá menor, a escala toda sem acidentes. Qual a outra escala que você poderia usar, né? Você poderia usar a escala de Sol, por exemplo. Por quê? Porque a escala de Sol, vou colocar esse desenho aqui, ó. Sol, Lá, Si, Dó, tem Dó, tem Lá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Senido, Sol. Eu tenho as três notas do acorde também, certo? Então eu posso usar nesse momento aqui, né, que a gente está conversando. Só nesse momento a gente já sabe que a gente pode usar a escala de Lá menor natural e a escala de Sol maior. Porque tanto uma quanto a outra tem as três notas que são essenciais para o Lá menor. Beleza? Se eu usar a escala de Lá menor purona, né, eu tenho o modo é óleo. Sacaram? Então você já usa o modo é óleo quando você usa a escala de Lá menor para improvisar um acorde menor. Agora se você usar a escala de Sol, você vai estar usando o Lá menor, né, o modo menor dórico. Sacaram? É simples, demais. Então se eu estou usando a escala de Lá menor em cima do acorde de Lá menor, isso é o modo é óleo. Se eu estou usando a escala de Sol, que tem as mesmas notas que precisa o acorde de Lá menor, mas um Fá sustenidozinho aqui, né, de brinde, né, que agora tem esse Fá sustenido aqui, eu vou estar dando a sonoridade de Dórico, né. O que causa essa sonoridade Dórica? A presença do Fá sustenido que está dentro do Sol. Isso é o que causa o modo Dórico, que é nada mais nada menos que o intervalo de sexta maior. Beleza? Então eu não vou entrar muito em detalhes, senão vocês vão começar a dormir aí, não vão prestar atenção. Então eu estou fazendo o mais simples possível, o mais prático. E aí conforme for, se vocês gostarem, a gente pode até fazer mais vídeo-aulas e um pouco mais avançadas, né. Beleza? Então eu vou colocar um backing track aqui, para vocês sentirem a diferença do modo é óleo, que é nada mais nada menos que a escala de Lá menor, e o modo é Dórico, que seria a escala de Sol. Beleza? Vamos lá. Então galera, agora que a gente já está com o backing track aqui em Lá menor, eu vou tocar o modo é óleo aí para vocês, que nada mais é do que a escala de Lá menor. Lá menor, beleza? E aí agora a gente vai fazer o modo Dórico, que é a escala de Sol, né, que vai dar o Fá sustenido, lá dentro do Sol, da escala de Sol tem o Fá sustenido, que é o que dá a característica de sexta maior no Lá menor, que dá a característica de Dórico. Mudou. Sacou a diferença? Essa aqui é a sonata bonita. Então a diferença é somente essa, entre o Lá menor é óleo e o Lá menor Dórico. No Lá menor Dórico a gente tem a sexta maior, que é o Fá sustenido, certo? Toda vez que eu quero usar o modo Dórico para improvisação, eu sempre penso um tom anterior ao tom, confuso. Mas quando eu explico aqui fica mais fácil. Se a música está em Lá menor e ela aceita o modo Dórico, eu vou utilizar então a escala que está um tom atrás ao Lá, que é a escala de Sol. Se eu quero improvisar em Ré Dórico, eu vou usar a escala que está um tom atrás do Ré, que é a escala de Dó. Se eu quero improvisar em Mi Dórico, eu vou usar a escala que está um tom atrás do Mi, que é a escala de Ré. Entendeu? Então se eu usar a escala de Ré maior, eu vou estar utilizando naturalmente a escala de Mi, o modo Mi Dórico. Se eu estou em Ré menor e uso a escala de Dó, eu estou usando naturalmente a escala de Ré Dórico. Beleza? Simples, não? Então galera, eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês recebam bem esse material. Foi bem inicial essa aula de modos gregos menores, mas se vocês demonstrarem que gostaram, principalmente pelo número de likes, pelo número de comentários, se vocês realmente interagirem, a gente pode fazer a videoaula sobre os modos frígio e locro, que eu não abordei nessa aula. Beleza? Então fica faltando esses dois modos para a gente cumprir os modos menores. E depois, claro, avançar um pouquinho. Como é que seria a improvisação se tivessem mais acordes aqui no campo. Mas isso aqui foi realmente para vocês sentirem um pouquinho o inicial da coisa. Como é que vai ser? Beleza? Então compartilhe aí com seus amigos, músicos, né? Deem um like aí no vídeo, comentem, se inscrevam. E é isso, deem sugestões e tamo junto. Até mais!